Fala minha turma, tudo certo? Tô aqui no Condomínio Central Parque 2 em Parnamirim, bairro Parque das Nações. É um bairro onde está situado o complexo de condomínios fechados aqui na região metropolitana de Natal. Um empreendimento fantástico, com localização estupenda. Você vai gostar, vai se apaixonar disso, eu não tenho dúvida. Um condomínio com lotes a partir de 300 metros quadrados. Ao todo, são 244 lotes aqui nesse empreendimento. Eu vou te mostrar tudo com a maior riqueza de detalhes possível. Então, você vem comigo? Vamos nessa! O Condomínio Central Parque 2 é um residencial fechado com todo o espaço, nazer e segurança que você e sua família merecem. Na região que mais cresce e se valoriza na Grande Natal. Tudo para que você desfrute plenamente a sua liberdade. O Central Parque 2 vai deixar você próximo a tudo. Colégio Salesiano, Supermercado Nordestão, Extra Hipermercados, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Colégio 6, Zona Sul e muito mais. Além, claro, de te deixar muito perto das principais praias do litoral sul. Piranji, Púzios, Cotovelo, Camorupim, Barra de Tabatinga, a nossa famosa Praia de Ponta Negra com o seu Morro do Careca e muitas outras belezas naturais do nosso Rio Grande do Norte. Vem comigo, porque agora eu vou te apresentar um projeto imponente, belo e moderno. Um imóvel que vai te agradar em todos os sentidos. Assista esse vídeo até o final. É mais uma joia raríssima lapidada com muito carinho só pra você. 3, 2, 1... Uma super oportunidade chegando pra você no Condomínio Central Parque 2. Gente, sempre tem alguém querendo casa de esquina, né? Me chamando no direct, no WhatsApp, perguntando Nilson, casa de esquina e condomínio fechado, você tem? Então chegou o grande momento, né? Vem com a gente! São 190 metros quadrados de área construída. O terreno mede 15 por 25. 375 metros quadrados. Uma casa ampla com 3 quartos, 3 suítes, sala de estar e jantar com aquele pé direito alto. Cozinha ampla, olha só ela aqui, ó. Com esse material branquinho, chão de bola, área gourmet, com posicionamento estratégico pra você colocar a sua TV. Realmente é um imóvel maravilhoso. Não saia daí. Assista esse vídeo até o final. Tenho certeza que essa casa tem detalhes que vão te agradar. Conheça agora a infraestrutura de lazer e segurança do seu novo condomínio fechado. Central Parque 2. Contagem regressiva pra gente dançar e cantar com a musiquinha do Milson. Simbora! 3, 2, 1! O Milson Ramos, você é bem atendido, seu corretor de imóveis preferido, seu corretor de imóveis preferido. A sua satisfação é o nosso compromisso, é o seu corretor de imóveis preferido, é o seu corretor de imóveis preferido. Opa, que beleza! Já estamos aqui na área de lazer fantástica do Central Parque 2. Aqui, logo no início, você tem vagas de garagem pra quem tá utilizando aqui a área de lazer, tá? Uma área de lazer muito bem construída, bem arquitetada. Olha só. Vamos começar com as piscinas? Vamos lá, vem comigo. Me dá a mão. www.delsoimóveis.com.br De forma exclusivaça aqui no Central Parque 2. Essa grande estrutura no Parque das Nações em Parnamirim. Aqui, logo na entrada, você tem um chuveiro, né? Preparado aí pra cadeirante. Olha só. Guarda-sol. Piscina lindíssima, com raia olímpica. Que beleza! Seus melhores dias com a sua família serão aqui no Central Parque 2. Aqui você tem as cadeiras para bronzeamento, né? Ficar com a cor do verão. Afinal de contas, Rio Grande do Norte é verão quase o ano todo. Gente, aqui piscina infantil, tá? Depois eu vou te mostrar. Ali você vai ter quadra de areia e quadra poliesportiva. Te mostro daqui a pouquinho, tá? Vamos aqui mostrar bem rápido a área de lazer, tá? Você vê aqui que toda a parte de lazer com energia solar, né? Produzindo a sua própria energia. Isso vai dar uma taxa de condomínio muito mais em conta, né? Porque a economia da energia vai ser algo incrível. Aqui você tem salão de festas, tá? Salão de festas para 100 pessoas tranquilamente. Mesas. Cadeiras. Aqui você tem copa. Olha só. Esse lado aqui, banheiros femininos. E ali os banheiros masculinos, tá? Olha só. Que beleza. Aqui a copa, tá, gente? Gostou da sua futura área de lazer? Salão de festas? Tem mais. Sai daí não. Assista até o final. Aqui nós temos essa ilha com três churrasqueiras, tá? Uma churrasqueira. Duas. Temos a terceira churrasqueira aqui, ó. Desse ladinho, tá? Olha só. Que maravilha. Três churrasqueiras. Naquela ilha lá também, nós temos mais três churrasqueiras, tá? Não vou chegar muito próximo porque a galera está aproveitando o horário de almoço, né? Para fazer aquela boquinha. Então, para não incomodar, você já fique ciente que ali nós temos três churrasqueiras. Aqui, playground completo para a criançada. Para você se divertir com os seus pequenos, com toda a família. Vamos mostrar para você rapidinho o espaço fitness. A academia para você se manter em forma. Afinal de contas, saúde é o que interessa. O resto não tem pressa. Então, vamos lá. Olha só. Espaço fitness, gente. Mostrar. Olha só, academia. Bacana toda, completa, esteira. Equipamentos aí para você ficar em forma. Bicicleta. Tudo isso aqui dentro do seu novo condomínio, tá? Aqui do lado, a ducha. O banheiro feminino. O depósito. E logo mais ali você vai ter o banheiro masculino, tá? Vamos lá. Segue comigo. Nessa ilha, como eu falei, são três churrasqueiras. Ao todo, a área de lazer, ela tem seis churrasqueiras. Ninguém vai deixar de fazer o seu churrasco, de receber a sua família no feriadão, no final de semana, naquela dada especial. Tá joia? Aqui nós temos a quadra poliesportiva no Central Parque 2. Olha só, que maravilha. E aqui do lado, você vem com a gente. Vou te mostrar a quadra de areia. Para você bater aquela pelada com a galera. Olha só. Vôlei de praia, a rede já está armada. Daqui a pouco vou tirar o tênis. E eu vou ter uma partida aqui com a galera, hein? Daqui a pouquinho. Então, gente, essa é a estrutura de lazer do Central Parque 2, aqui em Parnamirim, cidade de Trampolim da Vitória. É um condomínio fechado, espetacular, que tenho certeza você vai amar. Ok? Entra em contato com a gente para mais detalhes e informações. 981-38-9233, DDD84, para você que mora fora do Rio Grande do Norte. Eu tenho a receita exata, certinha, para você morar nesse paraíso. Beleza? Vamos em frente. Simplesmente fantástica essa casa no condomínio Central Parque 2. Um imóvel de esquina. Olha só, que esplêndido, gente. Um espaço muito bom. Um terreno médio de 375 metros quadrados. Ali você tem a garagem, duas vagas cobertas. Vou te passar os detalhes daqui a pouquinho. Olha só, que perspectiva linda. Paisagismo já todo prontinho. Olha só esse pé direito na sala de estar e jantar. Que incrível. Agora você conhece comigo os detalhes desse imóvel bacana. São 190 metros de área construída, hein? Pois é, que se abram as portas da esperança. Olha só. Sala de estar e de jantar. Com pé direito alto, não pode faltar. Realmente um projeto muito bom. Estou super empolgado em te apresentar esse imóvel aqui no Central Parque 2. Gente, aqui você pode colocar o seu sofá, ó. Nessa posição, sofazão top. Aqui nessa parede, você tem um espaço para colocar seu rack suspenso. A sua TV de 70, 55, 80 polegadas. Aqui, ó. Uma super sala de jantar. Uma mega mesa com seis cadeiras, com oito, com dez cadeiras. Fica a seu critério. Aqui você tem um espaço muito bom. Essa comunicação da sala de jantar com a cozinha me agrada demais. Olha só esse material branquinho. Como ficou bonito, né? Ficou clean, ficou agradável. Espaço para a sua geladeira. Fogão, né? Ou então o seu cooktop você pode colocar aqui também, na bancada. Tá certo? Vamos chegar mais pertinho aqui. Olha só, minha amiga, ó. Me ajuda sempre, né? Fico sempre com a garganta molhada. Ô, que coisa boa! Gente, ó. Pia de lavar louça com duas cubas. Aqui você tem um espaço, né? De serviço, ó. Abri aqui essa porta, ó. Mostrar pra você a área de serviço, espaço pra máquina, lavanderia. Aqui um espaço pra você guardar bicicleta, pra você guardar o seu material, pra organizar, né? Sempre é bom ter espaço pra organizar as nossas ferramentas, os nossos utensílios. Não é isso? Aqui você tem uma dispensa, né? Uma dispensa muito boa. Olha só. Aqui você pode colocar a prateleira de madeira ou então em granito. Economiza espaço aqui na cozinha. Belezinha? Olha só. Mais uma perspectiva da sua sala de estar, da sua sala de jantar. E agora, ó. A gente tem acesso à área gourmet. Você já deixou seu like? Ainda não? Tô sentindo falta, hein? Deixa o seu like agora. Agora, sempre que você deixa o seu like, o YouTube reconhece esse conteúdo como relevante e vai recomendar pra outras pessoas. Então, dedo nesse like aí, minha gente. Olha só. Aqui, essa cortina de vidro, ela abre toda, gente. Se você quiser, abre toda, tá? Eu só quis abrir até esse ponto, mas só pra deixar você ciente que ela abre totalmente. A área gourmet. Com essa bancada linda, gostei desse tom. Então, aqui a churrasqueira, olha só. Virando aqui, a gente tem esse espaço pra poder você colocar a TV, né? Pra assistir o seu esporte preferido, o seu filme, o seu programa predileto, a sua série, né? Pra você ficar à vontade. Aqui a garagem ampla pra dois carros. Ali você tem um depósito pra você guardar resto de piso, material de construção, né? Pra organizar suas ferramentas. Olha só. E aqui, ó, um espaço muito bom que a construtora já deixou pra você fazer a sua piscina, o seu deck, colocar sua jacuzzi, né? Iluminar aqui à noite, hein? Fica uma coisa realmente lindíssima, né? Ali você tem uma varanda da suíte master, que eu vou mostrar daqui a pouquinho pra você. Aqui do ladinho da churrasqueira, a gente tem, olha só, um lavabo. Um lavabo pra atender os prestadores de serviço, né? Pra quem tá aqui na piscina, na área gourmet, poder usufruir. Então, é uma casa muito bem bolada, muito bem pensada, nos mínimos detalhes pra você viver bem com a sua família, ok? Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Aqui embaixo tem um botão com a palavra inscrever-se. Sempre que eu postar, que eu incluir um novo imóvel aqui no Rio Grande do Norte, você vai ser notificado pelo YouTube. Não esqueça de clicar no sininho da notificação, tá bom? Olha só, a primeira suíte da casa chegando pra você. É uma suíte muito boa. A posição da cama, a cabeça pra cá, os pés nessa posição. Aqui o espaço da TV. Ar-condicionado. Em todos os quartos, você vai ter esse ponto aqui pra receber o ar-condicionado, tipo split. Belezinha? Aqui você tem, ó, um closet. Olha só, um closet. E também temos o banheirão aqui, ó, dessa primeira suíte. Bacana, né? Vamos conhecer comigo agora a sem suíte da casa. Aqui nós temos um banheiro reversível. Olha só, esse material, essa bancada no porcelanato branco ficou linda demais. Revestimento diferenciado na parte do banho, nicho. São duas portas aqui nesse banheiro. Esse que dá acesso ao hall e temos uma porta de correr que dá acesso para o interior desse quarto aqui, ó. Olha só. Olha só a porta de correr que eu falei, ó. Belezinha? Que bacana. Vamos conhecer a suíte master? Vamos lá. Vem com a gente. O que você está achando dessa casa de esquina? Está gostando? Deixa o seu comentário. Eu gosto demais de interagir com você. Aqui a suíte master. Olha só. Suíte master lindíssima. Que quarto bacana, gente. A cama queen, super king, king, extra king. Todos os kings possíveis. Com a cabeça pra cá. Os pés nessa posição. E aqui o ponto da TV. Realmente muito bom esse quarto. Olha só. Aqui nós temos o closet. Esse closet aqui é excelente também. Muito bom. Aqui o banheirão da suíte master. Olha só. Que coisa linda. Tudo preparado pra receber você. E agora a gente tem essa varanda. Já estou vendo aqui essa visão, gente. Você usufruindo de uma belíssima visão com a sua piscina. Você vendo a criançada tomar banho. Seus amigos, sobrinhos. Olha. Que visão linda. Todo dia acordar e ver aqui a piscina azulzinha. Não é? A graminha. Um deck. Galera. Uma cortina linda descendo aqui, ó. Gente. Ficou muito bacana esse projeto, tá? Então, você que ainda não nos segue nas redes sociais. Vai lá, nos segue. Todo dia tem uma dica bacana. Tem um comentário esperto relativo ao mercado imobiliário. E também tem grandes opções de imóveis aqui no Rio Grande do Norte. Nos segue lá no Instagram, no TikTok, no Facebook. Vai ser um prazer ter você como meu seguidor. Então, chegamos aqui à conclusão da nossa demonstração. Casa de esquina no Condomínio Central Parque 2, em Parnamirim, região metropolitana de Natal. Muito bem. Vai lá. O QR Code com o nosso WhatsApp está aparecendo aí na sua telinha. Aponte a câmera do seu celular pra ele. A gente vai conversar, bater um papo. Nós vamos conversar, lógico. E você vai marcar uma visita pra conhecer esse lindo imóvel aqui no Central Parque 2. Não perca tempo. Tô aguardando você, hein? Vem com a gente. Que Deus abençoe você e toda a sua família.